Faltava 20 dias pra ele casar. 20 dias. E a Iracema foi atravessar São João, não olhou por lá, lá na roça eles falaram, olha pra cima ou é pra baixo, só tem uma estrada. Pegou esse campanel, olhou pra cima, olhou pra baixo, não viu o carro e foi. Iracema morreu. E ele foi no Ratinho? Foi da parte do motorista que matou Iracema? Não, ele foi lá na bebo tudo, no Caixão Flora. Iracema. Faltava 20 dias pro nosso casamento que nós íamos se casar. Cê foi atravessar São João, veio um carro que pega e que pinto no canto. O chofer não teve curto, Iracema. Só tem a aspiração. Falar pra morte, né? Que coisa mais linda. Eu, de você, é a única coisa que eu guardei. Suas meias e seu sapato. Iracema. Perdi até o seu retrato. Sabe por que que a dor de irã transformava desgraça em graça? Porque ele tinha uma certeza. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Quem tem um amor esperando a sua volta, enfrenta todos os obstáculos. E ao invés de ir pros rastros que o encadido deixou na história, acha o rastro desse Deus. Porque Deus deixou gravado no coração da história o seu amor. E sanguentado com o sangue de Jesus. Sangue que Maria secou. Para que o mundo não pudesse usar esse rastro de lugar errado. Ô minha irmã. Ô minha irmã. Você também tem uma mãe. Você também tem um pai.